jasmin do caribe ou pluméria púdica esta linda flor você pode cultivar na frente da sua casa já que as suas raízes não racham as calçadas e também não causam rachaduras nas paredes das casas você pode obter fácil fácil uma muda de jasmin do caribe simplesmente fazendo uma estaquia você também pode chamá-la de pluméria púdica ou como conhecido jasmin do caribe o arbusto pertence à família apocinácea e ela é nativa da américa tropical é uma planta perene que cresce de 2 a 4 metros de altura você pode plantar no seu jardim você pode plantar na sua jardineira próximo ao muro você pode plantar em calçadas que as suas raízes elas são profundas e não causam rachaduras e nem fissuras nas paredes e vai deixar a sua casa muito bela com um ar especial de vida essa planta também é muito boa para chamar os beija-flor as suas folhas vem em um formato de colher verde escuro e com uma leve tonalidade brilhante já as suas flores em forma de um buquê brancas com um toque levemente amarelado onde você vê que vai acentuando em direção ao centro da flor localizada na parte superior da planta olha só que belo hein todos os animais gostam de ficar perto da natureza e nós que somos humanos também nos sentimos muito bem quando estamos rodeados de árvores frutíferas árvores que dão flores com uma faquinha vamos fazer uma muda dessa lenda flor jasmin do caribe pegue uma parte do tronco você escolhe o tamanho que você achar melhor você também pode pegar para fazer um estaquia um tronco já com flores assim vai manter muito mais bonito o seu jardim esta é a seiva que escorre do seu tronco esta seiva faz com que a germinação da flor seja mais rápida e cause o seu enraizamento esse caule você pode fazer uma cova e ficá-lo no chão como nós vamos fazer já já olha só como está lindo vou fazer uma foto aqui esse é o famoso buquê de noiva olha mas eu sou noivo hein não sou noiva esse daí é o jardim jasmin do caribe ou também conhecido como pluméria legal hein vamos lá vamos plantar deixa eu fazer uma foto aqui para ficar bonito aproveitar essas flores maravilhosas que Deus nos concedeu inclusive ela não tem cheiro tá certo gente vamos lá vamos junto comigo vamos conseguir um lugar perfeito para colocar a nossa nova plantinha a nossa nova mudinha eu vou pegar aqui as ferramentas e vou procurar um lugar bom para plantar essa lenda flor vem gente vem comigo espero que você goste desse vídeo aproveita aí e se inscreve no nosso canal e dá o seu like não esquece isso é muito importante para mim para que eu possa ter um incentivo da sua parte e continue fazendo os meus vídeos vamos lá vamos lá vamos ver o que tem ali para nós vamos ver qual o lugar que eu vou estar encontrando chame seu filho e também fazer plantações de flores próximo aos pés das árvores deixando todo o ambiente mais harmônico e bem mais colorido já que lugares coloridos é bom para os nossos olhos esse aqui depois de quatro meses de plantado está se dando bem pegou bem aqui e já já ele vai colocar flores vamos lá vamos olhar mais lá na frente ah antes disso vamos passear por aqui por essas nossas árvores que já estão enormes é bom em plantar árvore e aí eu consegui achar um lugarzinho entre esses matos um lugarzinho muito bom para nós plantarmos a nossa jasmim do caribe pluméria púdica vamos lá agora mãos a obra vou pegar esse cavador artesanal que o meu painel fez e vou pegar uma colher de pedreiro mas agora ela vai se tornar uma colher de jardineiro eu encontrei essa vaguinha aqui ao lado dessas lindas palmeiras e a margem deste belo rio vamos lá juntos plantar vamos plantar vida então agora eu vou criar forças para levantar essa barra de ferro mas deixa eu limpar primeiro aqui o lugar onde eu vou escavocar é bom que você coloque sempre uma luva ou uma bota se você não tem certeza o que vai encontrar no solo próximo aonde você vai plantar pois os insetos bichos rastejantes gostam muito de lugares úmidos como escorpião barata aranhas e aí todo cuidado é pouco para não ser picado por um desses insetos agora com muita energia com muita força com muito vigor você vai escavocando o chão vai escavocando a terra para plantar vida vamos lá vamos fazer uma cova bem profunda com mais ou menos 15 centímetros a 20 centímetros de profundidade pois eu quero que o tronco da nossa planta fique bem fincado e que não seja derrubado pela chuva ou pelo vento agora vamos aqui aproximando a imagem e vou mostrar para você como ficou a nossa cova olha só o chão com muitas folhas galhos e muitos frutos ressecados mas que deixam o solo muito bem adubados então agora depois de ter feito a nossa covinha nós vamos fincar a nossa planta o nosso jasmin vai ficar muito bonito aqui nesta posição ao lado dessas palmeiras e todos vão gostar e vão se sentir bem ao olhar e limpar os seus olhos com essas lindas flores eu preciso limpar um pouco mais essas folhas pois elas consomem muita energia e nós precisamos deixar a nossa planta bem mais peladinha para que ela gaste mais energia enraizando o seu tronco onde vai ficar fincado no chão então vamos limpar como tirar a escama de peixe olha só como ela está bonita vamos agora fincá-la no chão pegar essa colher de pedreiro aqui agora vamos jogando toda a terra que está ao redor inclusive vamos jogando dentro os insetos que ficam no chão como minhocas elas são muito boas para servir como adubo e vou fincar aqui com algumas pedrinhas para ela não virar ela não tombar nem para um lado nem para o outro já que o vento oi gente e aí galera massa vamos ver de perto como é que ficou é muito simples gente como você viu muito fácil você pode conseguir um galho desse jasmin do caribe na rua da sua casa você pode conseguir em uma praça tome cuidado para não retirar das plantas das pessoas pois elas não gostam se você encontrou e quer uma muda dessa linda planta bata a palma na porta toque a cigarra e peça a autorização do proprietário da planta para que ele lhe conceda um galhinho para você plantar na sua residência não é nada demais se comunicar não é gente quem não se comunica se entrumbica então para que ninguém fique chateado sempre peça autorização ao dono da casa aonde está plantada as árvores e as plantas pois eles que plantaram também amam as suas mudas as suas árvores e ficam tristes quando alguém quebra os seus galhos olha só deixa eu desembaçar um pouco aqui para você ver estão bem viçosas continua desde quando nós cortamos ali elas continuam viçosas são é um tipo de planta bem resistente esse jasmim do caribe e ela pega bem mais ou menos depois que ela foi plantada para começar a enraizar dois dias ela já começa a criar uns olhinhos embaixo da terra e fazer um enraizamento porém ela só vai estar totalmente enraizada depois de um mês de fincada no chão você também pode plantar no vaso em vasos grandes e que leve um sol perene pode ser o sol da tarde pode ser o sol da manhã se você não quer que ela fique muito grande você pode ficar podando olha só essa aqui eu já fiz essa muda também e eu quero deixar essa área essa barreira aqui do canal toda bonita toda enfeitada com lindas flores brancas para deixar bem harmônico a rua da minha residência e a vida plantar vida plantar alegria depende de você não espere que os outros façam aquilo que você pode fazer faça você mesmo com as suas mãos e você verá a recompensa que vem rápido principalmente das mãos do criador do autor da criação que é o nosso bondoso e maravilhoso deus pois ele deu ao homem a inteligência deu a mulher a sabedoria para plantar colher semear a vida olha tem mais um galhinho aqui que eu plantei e ele está pegando eu plantei um tronco bem grosso e você pode perceber que ele já está com muitas folhas e aqui por incrível que pareça a nossa muda que foi plantada agora ela vai receber a brisa e o orvalho deste belo rio junto com ao lado de outras belas e lindas plantas naturais se você sonha em morar em uma rua bonita ou em uma praça bonita faça a sua parte faça a vida florescer compartilhe amor paz e positividade compartilhe vida ensina a criança o caminho em que deve andar assim até quando envelhecer nunca se desviará dele está escrito no livro do provérbios de salomão todos nós nos sentimos bem em andar por uma rua arborizada com várias espécies e belas plantas inclusive fazendo sombras aonde em pleno meio dia você pode ter uma rua bem arejada com ventos bem frescos bem frescos é isso aí gente muito obrigado por você ter assistido ao meu vídeo se inscreve aqui no meu canal eu sou Gutenberg nascimento mas pode me chamar de Guto Rasta e eu vou ficar aqui nesse vento arejado tomando esse ventinho fresco que legal e que você tenha um belo dia que você tenha uma semana maravilhosa e que todos os seus planos dê certo muito obrigado fiquem na paz fiquem com Deus e até o próximo vídeo esse é um vídeo dos nossos mil inscritos é uma homenagem um singelo presente que eu estou enviando para vocês que se inscreveram no nosso canal e que gostam de plantar várias espécies de flores e frutos e árvores tchau galera beijo do Guto Rasta que ventinho gostoso eu vou ficando por aqui um abração Rua das Árvores Ouro Preto Olinda Pernambuco Brasil Brasil eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou plantar agora eu vou 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 em Olinda baixo aplicativo